Fala galera, estamos indo no aniversário da Nautaleira São Paulo muito frio gente, muito frio mesmo Está frio de rachar pessoal Eu e a Sueli estão indo lá no Garage Burger Lá para o dente né? Lá para o dente, piranga né? Estamos indo lá para o aniversário da Nautaleira pessoal Estamos indo aí com a Opalão Ela chamou a galera para estar indo lá Fez um convite né? Fez um vídeo E a gente estamos indo lá para poder prestigiar ela Isso aí Não, está gravando agora Carol Fala aí Só é nóis, acompanha aí, beleza? É nóis gente, vamos lá Curte aí, mais uma aventura Ó o Friaca É, ótimo e obrigado É nóis, até mais gente Pessoal estamos aqui no Garage Burger Estamos aqui com aniversariante, o Aná Vamos virar para cá, vem aqui amor, fica aqui A Nautaleira aí ó E aí galera linda, tudo bem com vocês? E aí galera linda, tudo bem com vocês? E aí galera linda, desde esse canal Desde esse canal, tudo bem com vocês? Aqui é a Nautaleira Pessoal, aniversário da Nair, a gente vem prestigiar ela Feliz aniversário para você Obrigada Quantos aninhos? 2.4 2.4, é isso aí A gente vem prestigiar a Ná, pessoal Então a galerinha Vemos né? Tá vendo? A pessoa quando, né meu? É meu Ela achou que ninguém ia vir, olha Vemos a galera Pessoal, é isso aí ó, a gente veio para cá Tem bastante carro aqui ó O pessoal vem prestigiar a Ná, o Paleira aí ó Tá vendo? Bastante carro, legal Eu tô gravando agora, mas bastante gente já foi embora já Tem gente chegando Lugar legal, qual o nome é? Chamou a Garageburger Garageburger, pessoal ó, indico, minha esposa gostou Que é Suelis, você gostou né amor? Muito bom Muito bom A primeira vez que a gente veio para cá, mano Gostei pra caramba Feliz aniversário para você Obrigada Pessoal, é isso aí A gente vamos ficando com esse vídeo aí Logo logo a gente vai gravar junto hein Grava aí ó, Nacaranga, Nalpaleira O pessoal do meu canal ó, vocês entram lá no canal da Nalpaleira Beleza? Acho que todo mundo lá no meu canal Meu canal é pequenininho né? Todo mundo já deve conhecer Todo mundo já tem meu canal assim Não liga ele Quem não conhecer Vai lá no canal dela e se inscreve, beleza? Conteúdo bacana, eu indico Isso aí pessoal ó Dá licença eu interromper aqui ó Aqui ó Aqui é o noivo da Ná Beleza? Tudo bom galera? Aqui o Roger Nosso Opale, canal Nosso Opale Beleza? E aí o que você tá achando aí do ambiente? Pô, top demais velho Tirando o frio né? Apesar que eu gosto pra caramba de frio Mas é muito legal aí ó Hamburgueria De bônus aí as carangas As carangas bacanas Legal pra caramba Show de bola, top Pessoal A gente como eu disse pra vocês A gente indica aí o ambiente, beleza? É, vem pra cá Vem com a mulher Vem com o seu ambiente família Tá? Vem com as crianças aí pra comer Se divertir um pouquinho Qual que é o seu nome não? Lucas Lucas Lucas, me diz uma coisa Você, a mulher, o carro, você curte também? Como que é? Eu curto muito Todos os carros né? Os carros né? Eu vi o vídeo lá que ela te deu de presente lá Na voltinha de Charger Ah meu, top meu Passa tudo, você aparece também Top Top Pessoal, ó Vixinho ó Vixinho ó Lógio, o cajão daquele ali Cara Opa Eu fui na estrada lá O cara tava com o celular no GPS Na hora que acelerou O celular dele foi pra lá no fundo É o sonho né pessoal É, é, é Viu? Um dia eu chego lá também Vou falar com a minha Aí pessoal Só pra lembrar Logo logo o Lucas de Maverick também Opa Uma boa hein Mulher dele de Opala E ele de Maverick hein Ô Você tem que ir lá Pra você conhecer o Maverick dele Você hein Com certeza Depois eu vou mandar um vídeo Pra gente lá Pra você dar uma olhada Uma banana ó Top Deco Lucas Lá em Cotia A gente vai lá O Vasco de Maverick Pra ele assar uma carinha pra nós Opa Vamos acelerar lá No Maverick lá Beleza? Pessoal É nóis Entra no canal aí Do meu amigo Roger Nostropali Beleza? Segue lá galera Segue lá Também indica o canal dele Vou deixar o link aí em baixo Pra vocês Beleza? É nóis Tamo junto Valeu Tchau É nóis Tchau 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 Tchau